Coito, vamos lá, ataca agora, bora, bora! Grande, gente, lá, tá, é, do bato a outro. Isso, bora, vai! Isso, dá, ó, meu dia, meu dia! Meu dia! Nunca treinou pra treinar, não! Já veio, jogou, mas não treinar, para pra treinar, não! Bora, bora, filho, te presta atenção aqui, ó, em Robiton! Isso, lá! Aí, é bom, aí tá! ó a mão, ó a mão na frente bota a mão na frente, abre a perna nove dois diga-te, abre a perna um pouco, abre a perna vai, ó, bota a perna isso, vai, do outro lado isso vai lá linha, isso aí lá linha boa isso, do outro lado vai lá, isso do outro lado isso, mais um dois mais dois, um conta aí galera, um um, mais dois agora, vai, dois vai, aê eu quero falar, vocês quatro eu quero falar Obrigado.